NOMOS CARBONDURÊN NOMOS CARBONDURÊN Megla Akash पूरो अंधोगार वहेरो है तार जोन्न आमी ठाकूर घरे लाइट जेले पुझो दियेची याथ्टो अंधोगार पूरो थाकूर घर पूरो अंधोगार हुए गेचे आर देखोना तुमादेर बाइर अकास टा देखाई Jirei jirei brishtiyo Šurru hojegá che Atao shit Taro meddhye irrokhom Brishti Tatole bhebhe dhajkou Kiki obostata Puro ondhokar hojegá che Aakas Aar brishtiyo šurru hojeg che Bondura Aamita shit Taka vishuwan bhabi Anandosahokarie Upovok kori 2 shakdam Garoom garoom Khawa Garoom garoom Sweater Pora Garoom Kambolet Vite Dhuke Jawa Aan Nanan Rakhm Siter Shobji Dijee Machet Jhol Chachuri Nanan Rakhm Vibhin Dharan Shobji Dijee Khaba Ves Majai Lak Garoom Eto Kicu 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Eu digo que se o mesmo besta, são as boas-barras, e que aquele.. differento bem chamado, o mesmo bonito é que eu esperava que ele já tenhaallahado. Tem de mais prazer em conhecê-la. A verdadeira muito dequidante é um homem, mas também, do vinho, salão, alu e o molhoias. Então você quer ver que você tem um novo. É muito importante. assustante beijo tome que que cheque e dizer que é muito bom para comer. e é muito bom para comer. e também a gente sempre pode ficar gostando de comer. e soir que a gente está muito bom. ou seja, quando a gente está muito bem aqui, quando a gente está começando a bateria, a gente está em bateria, quando você está colocando a bateria, ela se deixa bem status. um eu vou falar assim, queia, queia queia de vida, ela vai me dar ações, e ela vai me dar um tempo, e ela vai me dar um tempo e ela vai me dar um tempo nessa vida, mas nada que Deus me dar, um tempo que eu vou me dar um tempo, Looks like we ate the macrame, queijo, queijo, queijo eijo eijo. a gente tem um pouco mais e aqui o que eu vou colocar aqui aqui a gente aqui 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 E aí, vamos lá. 1 g nas 1 g nasci lindade 2 gins Então, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Vamos fazer isso? Douto, você vai fazer isso? 10 minutos, você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Então, você vai fazer isso? Obrigado, comentário, compartilhe, não gostei do canal e se inscreva, se inscreva, se inscreva, você vai fazer isso? o tata